Vá, 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 vá! 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 Vá, vá, vá! Vá, vá! Vá, vá. Vá, vá, vá! Oi! 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 Aaaaaa! Oi! 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 O que é isso? O que é isso? Halt, 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 halt! 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 . 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 mais um dia que é o time de dia que está sendo o tempo o tempo o tempo não precisa não precisa porque também é como a 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 Há 1 3 4 5 5 6 5 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 6 6 7 9 9 9 9 9 9 10 E! Está na parte de um ano. Se tem que ter atenção, não é só que... Olha o cara do trombone, olha o andar de trombone, o 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 trombone, Não dá uma avião. Eu não, não dou um os morros. E não dá um certo sem ter, mas não dá para dar salão. Espírito 2 ou 3. Para se pegar, para fazer um brilhante novo. Para ser de gripe, não canta. Não dá um rodo. E a gente está alíscara. E não dá uma errosa mais só. Não dá um maldade de ser maldade. . . . . E aí o 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